O Santa Cruz já tomou conta de mim Em todo canto, em todo lugar Aqui cobra nasce, nasce sem parar De pai pra filho, de avô pra neto Herança de cobra não vai acabar Dentro do beco do Gera Caso na sua favela Cobra de sandália ou de Rolex Então tamo junto pro Santa ganhar Cuidado com o bote A picada é forte Com a ruda é o ninho que vai se espalhar É cobra, é cobra por todo lugar Cuidado com o bote A picada é forte Com a ruda é o ninho que vai se espalhar É cobra, é cobra por todo lugar 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 Coral é bagulho doido, tu tem que ver pra crer Preta, branca e vermelha que faz o chão tremer Coral é bagulho doido, tu tem que ver pra crer Preta, branca e vermelha que faz o chão tremer Eles treme, 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 treme aí Vamos cola todo mundo pra ver o arro da Fifi Eles treme, 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 treme aí Vamos cola todo mundo ver o arro da Fifi Ei meu véi, tu tá ligado né? Ou você é cobra ou tem medo dela? Em todo canto, em todo lugar, aqui cobra nasce sem parar De pai pra filho, de avô pra neto, herança de cobra não vai acabar Dentro do beco do gera, da zona sua favela Cobra de sandália ou de rolex, então tamo junto pro santa ganhar Cuidado com o borde, a picada é forte O arrudo é o ninho que vai se espalhar É cobra, é cobra por todo lugar Cuidado com o borde, a picada é forte O arrudo é o ninho que vai se espalhar É cobra, é cobra por todo lugar 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 Coral é bagulho doido, tu tem que ver pra crer Prenta, branca e vermelha que faz o chão tremer Eles treme, 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 treme Treme, 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 treme aí Vamos colar todo mundo pra ver o Arruda ferrir Eles treme, 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 aí Vamos colar todo mundo